A areia aqui é velho, tá lá A peixe é vontade hoje Bota aqui na galera Bota aqui na galera Bota aqui ó Bota aqui ó Bota aqui ó Bota aqui ó Bota aí menino Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Paulo, olha, fala o seguinte Enrola as cordas e vai embora Você já tá cansado aí já Bota aí irmão, ó Tem que levar um peixe lá Se o povo me dá 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 um peixe lá Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota 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 Quer roubar, Mané, fico? Eu vou, Mané. Braão. Olha aí, olha aí. Olha aí, está aqui, Beca. Cadê? Tentei assim por aí, para botar essa garrafa lá. É, mas hoje, mulher. É, mas hoje, mulher. É, mas hoje, mulher. Não precisa de pouco, não, certo? Pega um pouco aqui o caldinho. É de coca. Está tomando um desse peixe aqui. Galo. Galo, né? Parece Napoleão. Não é de coca, Beca. Que peixe é? Que peixe é? Que peixe é? Vai para cá. Vai tudo junto. É, bota aqui. Pronto aqui, ó. Pega um siri aí para mim, moleque. Vamos fazer uma sirizada. Olha aí, olha aí. Bota aqui. Tem, não tem mais. Aqui tem um. Olha aí. Olha aí, só um. Vai para a Norácia. O senhor só pegou? 3, 2, 1. Só 3, 4. Vai para a galera. Bota a galera. Fora nas outras galera que tem, né, tia? E aí das proas? É, vou pegar aqui. É isso aí, galerinha. Hoje a maré estava peixe, graças a Deus, né? Outro dia eu vi vocês dentro da lança aí, não pegaram nada. Pegaram bem pouquinho. Só tinha sargaça. Ah, porque sumiu de sargaça. Aquilo ali foi vocês que puxaram. Olha aí. Agora, tá bom agora. Então, tá boa, viu? Obrigado, seu pai. Obrigado. Olha o tanto de sargaço, galera. Agora limparam o sargaço, agora sai ficar aí. Mostra aí, ó. Das proas fazendo a feirinha dele. Peixe fresco de primeira qualidade. E vou repartir com você. Abre aí, abre aí. É, ó. Entendeu? Por Deus não pegou nenhum assunto. É, pra repartir. É, tá bom. Muita gente ali. Pode ir embora. Mas tá fartura. Pronto. Aqui a gente vai comer lá. Vou comer mesmo. Não, vou comer filmado. Peixe de primeira qualidade. E eu vou fazer. Vou chamar a galera pra passar a rede, filho. Tá bom. Vou chamar a galera. Vou ver. Vou falar lá. Mas não sei se essa turma vai vir, não. Vou arrumar a rede emprestada. Se der certo, não tem nada pra fazer. Pelo menos enche a geladeira pro freezer. Não, não tô ligado. É porque não tem sargaço, não. Tá boa. A maré tá boa, meu filho. Tá boa. Quando a maré tá pra peixe, tá pra peixe. Olha aí, galera. Não façam isso. Treina pra peixe. Aí, aí. Assim você vai matar tartaruga, bandido. Feliz das costas. Isso aqui entra no papo do bichinho. Pera aí. Vou tirar isso aqui. Deixa eu arrumar um saco. Pera aí. Agora, filho. Os cabas vêm aqui treinar. Treina, treina, treina. Tudo de gente bem esclarecida. De forma nojeira dessa. Deixa adejejar essa civilização, viu? Esses metidos intelectuais dessas últimas gerações que nós tivemos aqui no Brasil. Porque é tudo ao contrário desses caras. Tá ligado? Só faz cagada. Não sabe votar. Vai atrás de ideia de norte-americano. Aí, ó. Tomaram no papeira a classe média. Pobre. Pequenos empresários. Empresa falina e o caralho. Fazer o quê, né? Com o recado dado aí. Que a massa é boa. Tchau, tchau. Tchau.